Gente, a Luísa Sonza, que tava no olho do furacão, né, deu uma diminuída aí, ela tava bombando, e ainda tá, né, porque lançou um novo álbum, álbum bem legal, bem mais maduro, muitas pessoas de outros estilos gostaram, né, enfim, Luísa Sonza sempre tá aí na boca da galera, ela tem um passado aí desgastante com as redes sociais, né, já teve graves problemas com depressão, e mais uma vez ela entrou nesse tornado e resolveu se afastar mais uma vez das redes sociais, ela recentemente falou que ia excluir os aplicativos de rede social, né, Luísa Sonza, sair das redes sociais ajuda a minimizar a crise de ansiedade e depressão? Então, especialistas acreditam que sim, mas também acreditam que a gente, anônimo e principalmente os famosos, tem que aprender a dosar a sua exposição nas mídias, nas redes sociais, né, a gente sabe, né, gente, cada vez mais a gente precisa estar nas redes sociais, no digital, a galera vê a oportunidade de desenvolver algum trabalho e até de ganhar dinheiro, né, então virou uma luta meio insana, né, uma disputa meio louca, então assim, a gente quer constantemente tá no digital, quer tá online, quer tá ao vivo, quer tá produzindo vídeos, né, e o que aconteceu no caso da Luísa Sonza, ela, até então, ela tinha lançado um álbum, tava sendo bastante elogiada, e até então só se falava do trabalho dela, né, E aí ela lançou uma música chamada Chico, que era um rapaz aí que ela estava conhecendo e namorando, e tava tudo bem, a música tava até fazendo sucesso, bastante visualizações no YouTube, até que começou a surgir rumores de traição, né, apesar de ser um relacionamento aparentemente bem recente, né, e aí começou a surgir esses boatos de traição, aí começou a surgir vídeos de traição, e a Luísa, óbvio, virou um dos assuntos mais comentados na última semana, e ela começou a ser atacada, porque ela foi no programa da Ana Maria Braga, onde ela foi lá e expôs a traição, expôs sua tristeza, expôs sua decepção, muita gente falou que ela não deveria ter feito isso, que as pessoas têm que aprender a dosar o privado e o digital, muita gente questionou por que ela fez isso e tal, e aí ela voltou a sofrer muitos ataques, lembrando, gente, que na época lá que ela namorou o Whindersson Nunes, ela também sofreu muito hate, e aí a gente não tá aqui pra falar, ah, eu gosto da Luísa, eu não gosto, eu não gosto do comportamento dela, eu não gosto da música dela, aí que a gente tá falando assim, apagar, ser afastar das redes sociais ajuda? Eu acredito que sim, cara, as redes sociais, ela faz a gente ficar viciante nela, então tudo que sai, a gente quer tá toda hora vendo informação, não é como antigamente que a gente só tinha a TV, então quando a gente desligava a TV, a gente se afastava de tudo, hoje não, tá tudo na nossa mão, então é uma coisa meio insana a quantidade de informações que a gente tem a todo momento, eu vou dar um exemplo por mim, eu já excluí o Twitter umas três vezes, porque assim, é muita notícia ruim às vezes, e muitas vezes na TV eu tenho a opção de filtrar, agora na rede social não, né, você vai passando o dedo assim, e a notícia brota na sua tela, eu tenho um transtorno de ansiedade muito forte, então qualquer notícia que eu não goste pode gerar gatilho, eu voltei pro Twitter, mas eu tô na versão web, eu acredito que quando você se afasta das redes sociais, a sua mente fica mais calma, fica mais leve, você desacelera seu cérebro, porque enquanto você tá com o celular na mão, enquanto você tá com as redes sociais na mão, é uma coisa absurda, a gente não para, a gente não para constantemente, a gente só muda de uma rede social pra outra, então a gente sai do YouTube pra ir pro Twitter, pra ir pro Instagram, pra ir pro TikTok, então assim, cara, o nosso cérebro parece que não tem descanso, ele tá sempre pressionado com tanta informação, com muita coisa, até na hora de dormir, muitas vezes a gente acorda de madrugada e tá lá olhando o celular, a gente fala assim, não, eu vou olhar rapidinho, quando viu já ficou uma hora, duas, isso afeta nosso sono, então assim, especialistas acreditam que sim, ajuda muito, ajuda muito, é, é, se afastar das redes sociais por um tempo considerável, né, porque a calma diminui nossa ansiedade, no caso da Luísa Sonza, que é uma artista extremamente famosa, né, e eu acredito que você tá com seu celular na mão, tá toda hora chegando mensagem pra você, é no Instagram, é no Twitter, é tudo, então a nossa mente, assim, de pessoas anônimas, já tá surtando com tanto de informação que pode gerar gatilho, imagina dela que tá extremamente, é, famosa na bola da vez, o quanto isso é desgastante, o quanto isso é caótico, e mais uma vez, né, o Twitter, gente, já foi comprovado, né, por muitas pessoas da área, que é uma rede social muito caótica, muito nociva, de treta, de raiva, as pessoas só vão ali pra, pra, pra brigar mesmo, né, pra, pra ter certeza que o seu ponto de vista é o correto, e que quem não pensa diferente de você, e quem pensa diferente de você, é seu inimigo, então, assim, eu acho que se afastar das redes sociais é uma coisa muito boa, a grande questão é que eu acho que tá cada dia mais difícil a gente se afastar das redes sociais, porque parece que as empresas, as indústrias tecnológicas, cada vez mais vão criar situações e mecanismos pra gente ficar cada vez mais dentro das redes sociais, mais nas redes sociais, e cada vez mais lançam aplicativos, redes sociais que fazem a gente querer estar mais dentro das redes sociais, então, aparentemente, parece ser um caminho sem volta, esse mundo absurdamente digital, né, e como o digital consegue afetar o mundo real, eu acho que a gente tem que saber filtrar mesmo, acho que às vezes é bom desligar o celular, né, eu conheço gente que não desliga o celular nunca, acho que é bom desligar o celular uma hora, duas horas por dia, na hora de dormir, desligar o celular, o digital é bom, tem muita coisa positiva, mas também tem muita coisa negativa, e eu acho que a tendência é que a nossa mente fique cada vez mais sobrecarregada pelo tanto que a gente fica dentro das redes sociais, e a Luísa Sonza decidiu se afastar por um tempo disso.